E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão, meus amores? Estou muito feliz com este vídeo, fizemos esse vídeo ano passado contando as tretas dos youtubers do ano passado, antes de começar o BBB e esse ano, estou aqui de novo. Diferente dos vídeos, gente, da galera analisando os participantes, mostrando quem é que tá entrando na casa, todo mundo já viu esses vídeos, esse aqui é para mostrar e contar as tretas e casos bizarros por trás de cada participante. Então a gente cavucou, viu as coisas que as pessoas fizeram no passado, coisas que as pessoas aí estão devendo aí na vida, enfim. Vimos tudo aqui e vamos mostrar para vocês, para vocês saberem já quem tá com a vida um pouco queimada aqui fora antes de entrar. Mas não quer dizer nada, né? Porque lá dentro tudo muda, as pessoas às vezes são melhores, aí quem a gente acha que é melhor que fora lá dentro fica pior, é a loucura. Então se você gosta de Big Brother Brasil, BBB22 que vai começar agora, deixa muito like nesse vídeo, gente, lembrando que esse BBB promete. Já se inscreve no canal para não perder nada e me segue nas redes sociais, arroba Jean Luca no Instagram e o Jean Luca no Twitter, TikTok e agora também na Twitch, que estamos fazendo live na Twitch, então me segue lá também. Bom, não vamos enrolar porque este vídeo é um vídeo de expor tretas e eu tô aqui para contar tudo para vocês. Então eu vou começar por uma pessoa do grupo Pipoca, né, que são as pessoas anônimas que entram no BBB e depois uma pessoa do grupo Camarote para a gente analisar aqui todo mundo. Comentários são bem-vindos. Senhor Luca, se quiser comentar aí as tretas também das coisas, que ele também tá ligado por dentro. E agradeço também a minha amiga Amanda, minha amiguinha Amanda, que ficou fofocando comigo no telefone, porque ela também é uma BBB e eu também. E ficou, e não pode esquecer de falar disso, me ajudou também a compor este vídeo aqui, o vídeo das fofocas. Vamos começar então pela primeira participante, a Laís, que é médica. Essa aí que tá aparecendo na tela pra vocês. Ela é de Goiânia e ela é completamente apaixonada pelos animais. Inclusive ela disse que se ganhar o prêmio do BBB, ela vai ter um sítiozão aí, ela vai fazer várias adoções de animais, ela quer ajudar a causa animal aí. Uma vibe meio Luisa Mel. A Laís, que é médica, ela atuou diretamente aí na linha de frente aí nos casos de Covid nos hospitais. Então ela é uma pessoa aí bem que entende aí do negócio e tava ali lutando contra esse rolê todo do Covid. Então aí ó, pra mim já ganhou pontos, que é uma boa médica aí ajudando a causa, ajudando a salvar vidas. Só que, como nem tudo são flores, reza a lenda aí pelos amigos dela, e a própria também disse que é um pouquinho fofoqueira, de que ela gosta muito de uma fofoca. E a gente sabe que a gente fofoqueira no Big Brother, o que acontece? Cancelada! Porque às vezes fica fazendo fofoca dos outros na casa, o povo não gosta, a gente fica falando mal da vida dos outros. Então a Laís tem uma grande chance de ser questionada pela língua dela, que talvez seja maior que a boca, e aí fica um pouco puxado pra gente. Então a Laís tem que segurar a língua no BBB pra não ser cortada. Uma outra coisa que essa participante disse também é que ela disse que ela ia entrar pra causar e arrebentar e que o nome dela jamais seria esquecido. E aí teve a Kerline, né, que repostou falando eu disse a mesma coisa. A Kerline da edição passada, que foi a primeira eliminada, falou, nossa, eu entrei falando a mesma coisa. Então será que a Laís vai ser a primeira eliminada, gente, com a mesma frase da outra primeira eliminada? Não sabemos. Outra coisa interessante sobre a Laís também é que o pai dela, infelizmente, faleceu tem um mês. Ou seja, é bem recente que o pai dela faleceu, então ela entrou no BBB aí e o pai dela tinha praticamente acabado de falecer, né, não tem nenhum mês. Então tomara que ela consiga aí dar a volta por cima e não fique, às vezes, muito triste na casa, porque como é uma coisa muito recente, talvez ela ainda tenha algumas lembranças, tenha algumas memórias, mas vamos torcer aí pela Laís. Não sei, o que vocês acham? Acho que ela vai bem? Eu acho que ela tá prometendo muito e todo mundo que prometeu só decepcionou. Igual aquela menina que namorava o... Complicado mesmo. Igual aquela Thaís que, tipo assim, falava que ia fazer acontecer e... Naca, é, a Thaís fez o papel da planta lá na última edição, né, gente? Que a galera achou que ela ia causar lá e não deu nada, não deu muita coisa não, não teve muitos acontecimentos. Vamos ver se a Laís vai surpreender. Agora, ai, essa pessoa da lista, gente, eu já fiz até vídeo dessa pessoa aqui no Eve, inclusive. Inclusive eu peguei com o soquetinho? Eu acho que não. Gente, o soquete, eu vou expor ela, nunca apareceu aqui, a gente vai expor os participantes do BBB, o que que é isso? É, eu vou expor ela, participantes do BBB. Chocado que eu esqueci o soquete, desculpe. Ele tá chorando, meu Deus do céu. Mas já trouxemos essa pessoa aqui no Eve, que é o Arthur Aguiar. Nossa, gente, Arthur Aguiar, ator, cantor, ex-BBB, ex-BBB, ex-BBB ele vai ser, né? Mas na verdade é ex-rebelde, ex-malhação e ex-atual da Maíra Card, né? Inclusive eles tiveram uma tretona, que foi a treta completa aí do término do casamento, que agora já voltou, né? Que eu contei no Eve, vou deixar o link aqui no card pra quem quiser assistir e não viu. Mas eu vou fazer um resumo aqui, basicamente o Arthur Aguiar traiu a Maíra 16 vezes, tá? Inclusive ele fez até uma música. Eu nem sei quantas vezes que eu te traí, te peço perdão por tudo que eu fiz. Se você me trair, não faz uma música falando... Eu nem sei quantas vezes eu te traí, porque não foi 16. Gente, pelo amor de Deus do céu, se ele não sabe como é que dizem que foi 16, né, gente? Pra tu ver como o negócio é puxado na vida de Arthur Aguiar. Aí ele fez uma música e tu já traiu, tu já fez a merda. Aí tu mexe na merda, entendeu? Eu não entendo esse conceito. Era melhor só ignorar e deixar pra lá. Mas ele fez a música em homenagem, Maíra Card está super apoiando o marido, falou que ele vai arrasar. Tomara que 17 galhada não venha dentro da edição, né? Vamos torcer por ela e por ele, porque é realmente puxado. Mas, com certeza, foi uma das pessoas aí que entrou no BBB pra dar uma limpada na imagem, né? Que a imagem desse homem aí tá complicada, né? A mídia não tá muito a favor dele, não. Não deve tá fechando muito trabalho, porque, né, conhecido como uma pessoa que trai muito, enfim. Segundo o Twitter, o teste de resistência vai ser não trair ninguém lá dentro. Imagina, gente. Quero ver quem não vai cometer nenhuma traição, valendo! Arthur como já? Ih, será que vai? Será que não vai? Enfim, gente, mas veio e mudou, né? Às vezes as pessoas evoluam e mudam. Inês Brasil tá entregando tudo sobre Arthur Aguiar também. Nossa, os tweets da Inês Brasil falando Arthur Aguiar, gente. Se não segue Inês Brasil no Twitter, vai lá seguir que essa mulher tá entregando tudo mesmo. Agora vamos falar sobre o Pipoca, né? Um Pipoca, um anônimo aí que pretende causar, que é o Luciano Estevam. O Luciano Estevam, ele é ator e bailarino, é esse aí que tá na foto. Ele é bissexual assumido, né? E contou aí algumas coisas aí na internet, falando que ele gosta mesmo do negócio, né? Inclusive ele teve um canal no YouTube, que não tem mais, mas ele teve um canal, chamado Chá de Cueca. Onde ele falava sobre coisas aí entre quatro paredes, né? As coisas que a gente faz aí entre quatro paredes, né? Que eu não quero que esse vídeo seja desmonetizado. E dá pra ver que ele é uma pessoa que realmente gosta do negócio, né? Que o povo foi catar o Twitter dele, os tweets antigos do homem, as curtidas que ele dava. E, gente, esse homem já falou até o tamanho do menino lá, né? Dos tweets antigos dele. E também curte um monte de coisa, mais 18 nas curtidas dele. Tem um monte de vídeo bem pesado nas curtidas do Twitter dele. O povo, né, os ADMs dele foram defender, falando Não, mas não tem nada de mais. Quem não gosta de um negocinho, né, e tal, de ver um negocinho, tudo bem. Mas tu não curte essas coisas no Twitter pra todo mundo ver, né? Mas acho que ele não sabia que dá pra ver as curtidas, mas dá pra ver as curtidas de todo mundo. E aí tá expondo o negócio do menino todo ali. Gente, mas também assim, ADM pega a conta do menino. Vê tudo que ele curtiu, gente. Dá uma limpada, né? Tem gente, até que ele deu todos os tweets, tu faz uma limpa pro negócio, né? Mas tudo bem, também não tem nada de mais. O menino só gosta do negócio, tem todo direito. Hoje em dia, o Luciano, ele trabalha também no canal do Gato Galáctico aqui no YouTube, que é um canal infantil, o que é uma grande ironia do destino, porque ele tinha um conteúdo adulto, tinha um canal de conteúdo adulto, parou de produzir esses conteúdos, mas continua curtindo essas coisas e participa do canal infantil também. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, né? Mas acaba que as pessoas conseguem encontrar duas vertentes dele na internet. Uma dele mais infantil e uma dele mais complicada. Enfim, complicada não, ele é mais adulta. Ah, ele também afirmou ter vivido um relacionamento aberto por oito anos, mas ele entrou na casa solteiro. Ou seja, tá na pista pra negócio, pode causar acontecer. Inclusive, eu aposto em Luciano pra fazer um casalzinho lá dentro. Será que não vai rolar, não? Eu sinto energias. Eu sinto energias de pegação, Luciano. Luciano, não me decepciona e pega alguém nessa casa, pelo amor de Deus, que tem que ter uma pegação. Agora vamos para Pedro Scooby. Famoso, famosíssimo Pedro Scooby. Surfista de ondas gigantes, profissional aí, ex-de Anitta, bastante conhecido por isso também, e ex-de Luana Piovani. Inclusive, a Luana Piovani nos stories, gente, vocês não têm noção. Ela, ela não sabia que ele ia entrar, né? Ela fez uns stories. Pedro, você vai entrar? Será que eu acredito em você ou no Léo Dias? Bota os stories aí que tem os stories dela falando chocada que o Pedro Scooby ia entrar no BBB. Antes de sair a lista. É, agora o Léo Dias me ligou falando o que eu acho do Pedro estar no Big Brother. Oi? Eu não recebi essa notícia, não. Confesso que eu estou preferindo acreditar no Pedro do que no Léo. Vou até marcar o Pedro aqui. Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças para o Big Brother? Elas têm aula. Elas não podem rir. Olha vocês dois, estrupícios. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos, né? Não é possível. E ela falou com as crianças, é muito engraçada. Ela falando... Estrupício. Estrupício. Falando dos filhos, eu amo, gente. Eu amo que ela não tem filtro. Eu amo o Lona Piovani. Agora, uma coisa que eu espero de Pedro Scooby é barrar a confusão e gritaria porque ele tem a cara do barraco. Tu não acha? Não, eu acho que tem caras que vai dar uma causada ali dentro e eu não espero nada menos do que você causando nessa casa. Pedro Scooby, pelo amor de Deus, não me decepciona também, tá? Luciano está na pegação, você está nos barracos. Porque tem uma pinta de barraqueira. Tu não acha, não? Pouco, um pouco. Eu acho que tem uma vibe aí. Inclusive, tem gente pedindo Luana Piovani e Maíra Cardi comentando Big Brother. Pessoal, imagina, gente. Imagina uma collab aí de Luana Piovani e Maíra Cardi comentando BBB. Eu ia amar isso, tá, gente? Eu ia assistir Marque e BBB, inclusive, porque ia ser tudo. Vamos para a próxima, então, que é a Gessilane do grupo Pipoca. Essa que está na tela. E Gessilane é professora de biologia. Eu amei muito o perfil dela, tá? A Gessilane, a princípio, é uma das participantes que eu gostei. Mas ano passado também paguei com a língua, né? Que eu falei que achava que a Carol com caia bem e não foi bem, não. Gessilane aí é a professora de biologia topíssima. A Gessilane, ela aprendeu libras para dar aula para alunos surdos, o que eu achei muito legal. Ai, que fofinha. Muito fofa, perfeita, sem defeitos. E é pós-graduada em linguagem de sinais. Ou seja, uma pessoa inteligentíssima, super culta, que pensa também nas minorias aí, arrasa. Ela também garantiu que bate de frente com pessoas preconceituosas, que não tolera nenhum tipo de preconceito, entendeu? E uma curiosidade muito boa sobre ela é que ela tem uma tatuagem de Pokémon no braço. E a tatuagem do Pokémon que ela tem é o Charmander, que ela disse que combina com ela. Ela disse, inclusive, o seguinte sobre a tatuagem dela. Todo mundo fica me zoando, mas me identifico com ele. Sorrisinho no rosto e fogo no rabo. Minha filha! Olha, com uma tatuagem de Charmander falando que tem fogo no rabo, você tem que fazer do barraco a pegação. Eu espero que você faça tudo, entregue tudo também. Porque eu já gostei do perfil de Gessilane, não sei qual a onda. Gessilane. Eu confio em você, Gessilane, para entregar conteúdo aí para a gente no BBB, entendeu? Falando em entrega de conteúdo, temos Bruna Gonçalves. Bruna Gonçalves, influencer, bailarina, conhecida na mídia por ser esposa da Ludmilla. Mas ela disse, inclusive, no vídeo dela, que ela vai mostrar que ela é muito mais do que esposa da Ludmilla. Ela não tem nenhuma vergonha de ser esposa da Ludmilla, mas ela disse que ela não quer ser vista só como esposa da Ludmilla. Que ela tem mais a mostrar. E nós estamos aqui para ver, meu amor. Ela é maravilhosa, inclusive. Maravilhosa, linda, talentosíssima, dança muito, gente. A gente já viu ela ao vivo. Ela dança, requebra. Ela é babadeira e eu acho que tem chance de causar também. O que eu achei legal também da Bruna, que eu não sabia, é que ela sempre foi muito focada nos sonhos dela. Só para você ter uma ideia, ela saiu de casa para ser bailarina, para tentar a vida de bailarina no exterior. E ela estava tentando lá a vida e ela morou durante três meses. Foi três meses ou três anos? Agora eu não tenho certeza aqui. Foi três meses, não, gente. Foi três anos. Ela morou durante três anos em um trem. Porque ela ficava indo de um lugar para o outro. Ela meio que morava num trem, assim, para tentar a vida como bailarina profissional. Tipo, simplesmente foi, assim. Sem avisar para a família. Foi para tentar a vida como bailarina. Porque, às vezes, ela não tinha o apoio de algumas pessoas. De outras, ela tinha. Então, ela foi tentar a vida ali na cara e na coragem. Ela também já realizou vários procedimentos estéticos. E não tem vergonha nenhuma de falar, tá? Ela é toda plastificada, mas ela já falou que ela é toda plastificada mesmo. Que não tem nenhum problema com isso. Que ela faz mesmo. Se ela tem dinheiro, ela faz. E é sobre isso. E tá rolando uma outra polêmica também. Por quê? A Bruna, ela ia ser destaque na escola de samba Beija-Flor. Só que ela entrou no BBB e não avisou. E o pessoal da escola está boladíssimo. Entendeu? Falou, o que é isso? Largou a gente aqui na mão, entendeu? Mas a gente também não sabe se vai ter carnaval por conta do negócio de Covid, né? Então a menina foi lá para o BBB e é isso, né? Qualquer coisa, se tiver carnaval, vão ter que achar outra pessoa aí. Porque a Ludmilla está confinada e também não podia avisar, né, gente? Porque a menina vai avisar e ser desclassificada também. Não tinha nem como deixar avisado. E eu acho que eu vi no Twitter que ela levou 40 perucas. Ah, é? Que ela levou 40 laces pra... Gente, eu não sei se isso procede, tá? Estão falando aí no Twitter que ela levou 40 laces. E só 40 laces é uma bala de lace que ela levou, né? Porque eu acho que não vai caber tudo. Só se ela socou as laces tudo lá no fundo da mala. Mas lace é cara, né? É, lace é cara. Acho que não pode socar, sim. Então, eu gosto aqui. Quero ver essa troca de cabelo. Quero ver cada dia com cabelão, hein, ó. Isso daí vai ser o rolê meio... Como é aquele bicho que troca de pé cabeleão? Nós vamos ver a Bruna que amaleou no BBB. Já tô vivendo por esse momento. Ela tirando a peruca com a outra peruca um pouco baixa. Vai ter a revelação. Ela vai tirar várias perucas assim, ó. Uma atrás da outra. É isso, Bruna. Agora vamos pra outra pipoca. Eliezer. Eliezer é empresário e designer. E a curiosidade sobre ele é que ele nunca penteou o cabelo. Ele só penteia o cabelo com os dedos. Achei isso extremamente relevante, entendeu? Pra você não ter uma coisa pra contar. Conta que penteia o cabelo com o dedo. Meu amor, ninguém liga. Tá, que você penteia o cabelo com o dedo, que isso não é coisa relevante pra gente. A gente quer ir de uma forma forte que uma treta. Se o ponto da sua vida mais interessante é que você não penteia o cabelo... Realmente você tá com problema. Porque, pô, não penteia o cabelo. Bagulho chato, mano. Bagulho chato. Não caiu umas tretas aí. Uma coisa pra mostrar pra gente. Um conteúdo aí, mas enfim. Falou isso. Só que eu tô zoando aqui. Mas se você acha que não tem nada relevante sobre Eliezer, tem sim. Ele já visitou mais de 36 países. E ele falou que coisas bizarras sempre acontecem com ele. Abre aspas. Já fui atacado por macaco na Tailândia. Fui picado por aranha marrom na Tailândia. E o meu braço necrosou. Já fiquei à deriva no Mar da Ásia. Fiquei preso no Vietnã por 10 dias sem ter onde comer. E não consegui voltar pro Brasil. Agora sim. Agora entregou, meu amor. É isso que a gente queria. Inclusive, bate aqui, Eliezer. Eu me identifico. Eu me identifico. Porque recentemente, inclusive, meu prédio teve uma suspeita de pegar fogo. Tocou o alarme e a gente saiu correndo. Quem não viu no Stories não viu. Gente, foi uma loucura. Acho que eu vou até trazer um vídeo completo desse caso aqui. Que foi uma loucura aqui no prédio. Coisas bizarras também acontecem comigo, Eliezer. Então eu super entendo você. Já me identifiquei. Já teve uma conexão aqui de pessoas azaradas. Azarado pra azarado. Espero que seja uma boa pessoa também. Mas não sabemos, né? Só vivendo. Mas começou com o penteio cabelo com o dedo. Foi picado por uma aranha marrom. Tipo, começou aqui do 0 a 100 em um segundo. Enfim, adorei. Agora vamos para outro famoso. Paulo André Camilo. Atleta. Atleta olímpico. E já deu mole pra Juliette no Twitter abertamente. Juliette depois ignorou ele. E ele ficou lá olhando o nada. No mole lá. Falou que tava até triste. Que a Juliette não tinha respondido ele. Enfim, tentou dar mole ali pra Juliette. Ele sabe agora, né? Agora, de repente, quem sabe, Juliette? Eu achei ele gato. Ele é bem gato. Ele é bem gato. Um corpão, inclusive. Acho que tem tudo pra ser um galã da edição. Porque o menino entregou beleza. E entregou corpo. Mas fiquei sabendo que... Que o quê? É bom o seu menino. Ah, então não entregou nada. Não sei, tá? Se for, gente, já não entregou. Entendeu? Mas vamos ver o que vai acontecer. O que importa é... Eles falaram no... O que eu tô falando aqui é o que falaram no Twitter. Não sei o que tem nada. Tão falando no Twitter, mas enfim. Tem uma pessoa aqui que a gente tem provas. Mas esse aí a gente não tem provas. Então tá aí o pessoal do Twitter falando que é bolsominion. Agora, é barraco que vocês queriam? Então tá. Só pra vocês terem uma ideia, ele pode perder a bolsa que o governo dá pra ele, né? Por ele ser atleta, por conta dele faltar vários treinos por estar confinado. Ou seja, pode ser que ele pare de ganhar dinheiro aí como atleta, né? Com a bolsa que ele recebe, por conta do confinamento. Então, gente, se ele quiser continuar com o trabalho de atleta, ele tem que sair rápido dessa casa, entendeu? Só fazer a participação especial e meter o pé. Se bem que se ele ficar até a final, vai virar blogueira, não vai fazer um monte de publi. Então, assim, vai ganhar dinheiro de outros meios. Mas como atleta, se ele ficar muito tempo lá, corre risco de perder a bolsa, hein, gente? Ih, tretas e polêmicas. Mas talvez ele consiga o patrocínio como atleta também. Talvez ele consiga o patrocínio, né? Mas vamos ver aí. Mais uma participante do Grupo Pipoca, Eslovênia Marques. Inclusive, eu amei o nome dessa menina. O pai dela ainda falou o seguinte. Gente, o nome dela é Eslovênia, mas podia ser pior. O pai dela falou o seguinte. Na verdade, eu queria colocar o nome dela de Bosnia-Exergovina. Só que eu pensei na escola, como ela seria chamada. Mas aí você não pensou muito bem, né? Que botou Eslováquia, que ela já deve ter sofrido um negócio, né? Que Eslováquia já é um nome diferente. Nem eu sei falar o nome, né? Eu achei que era Eslováquia. Eu já achei que era outro lugar. É Eslovênia. Eslovênia, Eslováquia, Bosnia-Exergovina. Olha quanto... Que isso, gente? Bota Maria, sabe? Estrela. Quer fazer diferente? Bota o negócio de Estrela. Uma coisa mais alterna, entendeu? Agora... Esqueci de novo. Eslovênia Marques. Eslovênia. Mas o povo adorou, tá? Inclusive, a própria embaixada da Eslovênia no Brasil comentou que tava torcendo pela Eslovênia. Eu amo os plot twists do BBB, gente. Eu amo o modo como o Big Brother ultrapassa bolhas e barreiras. E Eslovênia é um país pequenininho, né? Pequenininho. Se duvidar, a mulher vai sair com mais seguidor do que tem quantidade de gente na Eslovênia. Tenho certeza absoluta disso. Muita gente disse, inclusive, que ela é a cara da tiazinha. Vocês lembram da tiazinha? Bem famosa? Estão falando que ela é muito parecida com a tiazinha. Ela é bem bonita, inclusive, também. Agora, vocês não estão preparados pra treta da vida de Eslovênia. Vocês não estão preparadas. Eslovênia quase foi freira. Eslovênia quase foi freira. E não virou freira por quê? Ela ficou morando um ano em uma casa católica, aprendendo e estudando para virar freira. Ou seja, ela já viveu ali em convivência com outras freiras durante um ano. Só que ela se candidatou ao Miss Brasil. Ela era Miss Pernambuco. Ela foi Miss Pernambuco e ela se candidatou ao Miss Brasil. E o pessoal não gostou muito aí da candidatura dela ao Miss Brasil. Falou que ela estava expondo muito a imagem dela. E acabou que ela não conseguiu aí seguir o caminho de freira. E saiu de lá, não virou uma freira. Ela também já criou um fã-clube pro Luan Santana. Ela é muito fã do Luan Santana e o Luan Santana inclusive já seguiu ela agora que ela está no BBB. Olha que doideira. Ou seja, entregou muita coisa, né? Ela também é tudo e ao mesmo tempo é a grande confusão. Ela é Miss Pernambuco, quase Miss Brasil, quase freira. Ela é tipo um pato, né? Ela faz várias coisas, mas não vai até o final. É tudo uma coisa meio no caminho, mas me parece uma pessoa que tem muito que brilhar. Tanto é que ela é a segunda participante do Pipoca mais seguida. Ou seja, a galera está gostando bastante dela já, do perfil dela. Acho que tem muito pra entregar aí. Estão dizendo que ela pode ser uma próxima Juliette. Será? Não sei, gente. Temos que esperar pra saber. Pelo que eu vi dela, eu achei ela bem legal. Eu acho que ela promete. É, eu gostei. Achei o perfil dela bom, tá? Achei que ela tem bastante história de vida, bastante coisa interessante pra contar. Então acho que ela pode entregar bastante coisa aí no programa. Vamos esperar. A próxima famosa é a Maria. Atriz, cantora, participou da última novela aí da Globo, Amor de Mãe. E ela também é compositora e ela também tem um OnlyFans. Eu adorei que ela faz várias coisas. É uma pessoa multiuso também. Só que, qual que é a treta dela? Aparentemente, ela entrou tretadíssima com a irmã dela. A irmã dela fez vários stories falando que não estava chorando. A irmã dela fez stories aos prantos falando que não acreditava que a irmã dela tinha entrado no BBB. Que elas estavam brigadas sem se falar há meses. E que a irmã dela não contou nada pra ela. Mas assim, se você tá brigada com uma pessoa, a pessoa não vai te ligar. Ih! Só que assim, gente. Se você tretou com a tua irmã há meses, é óbvio que ela não vai te ligar falando Oi, mana, tudo bem? Vou entrar no BBB. A gente tá sem se falar, mas vou te contar. Não vai. Tá babendo aqui de nervoso. Não vai. Mas aí eu fiquei pensando. Será que essa mulher aqui fora, a irmã dela, vai jogar algumas coisas assim? Talvez prejudique ela no jogo? Não sei, gente. Porque talvez as tretas fiquem aqui fora também. Porque a gente sabe que enquanto rola a treta lá dentro, aqui fora também o Twitter explode. O povo explode. Família, parente. Sai gente do buraco pra falar da vida dos outros. É uma doideira. Mas eu acho que não, porque assim, ela vai torcer pra irmã ganhar. Porque vai que a irmã ganha e dá um dinheiro. Às vezes pode ser também. Não sei, gente. Vamos ver o que vai acontecer. E obviamente a gente tem que ter o hétero top da edição, que é o Lucas. Que é do grupo Pipoca, né? Dos anônimos aí. Lucas é engenheiro e estudante de medicina. E ele ficou conhecido no TikToker como o barão da piscadinha por causa desse vídeo aí que vocês estão vendo. Ai, que vergonha, gente. Pelo amor... Olha essa piscadinha, gente. Tenta sensualizando. É que assim, eu acho que o homem hétero se esforça pra sensualizar, o negócio não vindo, entendeu? Mas vai que é uma pessoa boa, né? Mas esse vídeo é bem vergonha alheia, mas enfim. A autoestima do homem hétero é uma coisa que devia ser estudada. Eu acho que... Falaram isso até numa edição do BBB. Que eu acho que a autoestima do homem hétero devia ser encapsulada e vendida realmente em cápsula. Pra as pessoas tomarem, entendeu? Porque é uma coisa que realmente é indescritível. O Lucas, ele disse que ele se considera mimado. Ele disse também que ele recebe ajuda financeira da mãe dele. E ele também é pai de uma menina de 14 anos. Vamos torcer aí pra ele surpreender dentro da casa, né? Às vezes dentro da casa, surpreende. Aqui fora não me surpreendeu muito, mas posso pagar com a língua como já paguei várias vezes, né, gente? Porque esse vídeo aqui é um vídeo... Na verdade, não é esse vídeo, né? No BBB. Um dia a gente xinga alguém no Twitter e no outro dia a gente fala que ama, né? Que todo dia é uma reviravolta diferente naquele programa. Então esse vídeo não é nada diferente, tá? Talvez pague com a minha língua em vários momentos aqui, mas fazer o quê? Eu amo que no Twitter as pessoas já estão postando, então eu falei, esse post tem validade de um dia. Exato. Mas é isso, gente. Os posts, eles envelhecem mal no Twitter. Você posta um negócio, daqui a dois dias não funciona mais. Agora vamos para a famosa, mais comentada do Twitter, que entrou nesse BBB. Jade Picon. Influenciadora. Empresária. Tem a marca de roupa dela aí, Jade Jade. E, cara, já é gigantesca, né? Milhares e milhões de seguidores entrou para dar a cara a tapa ali. E tem umas manias também, que a galera começou a descobrir que era ela que ia entrar por causa que falavam que a pessoa que ia entrar, que no caso era ela, né? Não dá descarga com a mão, que ela dá descarga em banheiro com o pé e que ela não encosta em maçaneta. Esse rolê de não encostar em maçaneta, eu não entendi muito bem. Porque, assim, tem muita porta que se você não encostar na maçaneta, você não entra. Tipo, você não consegue empurrar. As portas da casa dela. Não, as portas da casa dela, pode ser que ela consiga empurrar sem maçaneta. Não, eu tô falando das portas da casa dela. Tu vai num, sei lá, num consultório médico. Às vezes não é a porta de empurrar, às vezes tem que abrir a maçaneta e entrar. Ela não vai abrir com o pé, mas a menina é ginástica, ela não é só influenciadora, né? A menina consegue colocar o pé na maçaneta e rodar. Gente, essa menina é o quê? É aquele... Como é que é o nome? É um... Pessoa lagarto? Como é que é o nome daquilo? Reptiliana. Reptiliana. Como é que a menina consegue abrir a porta com o pé, gente, e rodar a maçaneta? Não consigo. Só repetiliana são capazes de fazer isso, vai ver Jade Picon vai ser revelada repetiliana dentro do BBB, gente, não sei. Vai que, né? Sendo que a Jade Picon é uma que é maravilhosa, que ela, assim como eu que tô falando das pessoas e depois posso pagar com a língua, ela mesmo já pagou com a própria língua, porque ela tinha dado várias entrevistas em podcast aí falando que ela nunca entraria no BBB. Pesquisando no Google, facilmente você encontra aí trecho dela falando que, não, eu... Ai, o BBB é ou um tobogã pro inferno ou, tipo, um negócio pro céu, um foguete pro céu. Só que esse ano ela resolveu entrar, ela disse que ela nunca entraria, mas entrou. Reza a lenda de que ela entrou, porque ela nunca tinha se envolvido em nenhuma polêmica e, na última edição da Fazenda, o Gui Araújo falou que já tinha ficado com a Jade Picon enquanto ela namorava o João Guilherme, o ator. E aí isso fez com que a imagem dela ficasse aí um pouco queimada. Depois ela negou, falou que nada disso aconteceu e tal, mas muita gente acreditou na história do Gui Araújo aí e a imagem dela, que era tão ilibada na internet, não estava tão ilibada assim. Então dizem que talvez seja uma jogada de marketing aí pra melhorar a imagem dela e também pra fazer uma vibe empresária boca rosa aí e vender os produtinhos da loja dela, Jade Jade, também pode ser um bom rolê. E se eu não me engano, até o Gui Araújo depois desmentiu, aí desmentiu o que desmentiu. Esse menino é meio confuso também, né? Gente, essa história toda foi uma grande loucura, mas enfim, o que importa é que Jade está no BBB. Tomou coragem e foi. De cabelo preto. De cabelo preto, bom mencionar, porque o pessoal falou, ela tava loira, né? Falou que ela ia mergulhar naquela piscina e sair cabelo verde. E eu acho que realmente, ela ia acabar saindo com o cabelo verde daquela piscina, gente. Que bom que pintou o cabelo de preto, então. Agora vai lavar o cabelo com o Novex também e vamos ver o que vai acontecer. E se eu poupar até a marca que falou pra ela, vai descabelo ou não, não. Porque imagina, imagina a propaganda. Imagina o cabelo dela apodrecer lá e ela ter pintado o cabelo por uma publi. Realmente ia ser complicado, mas enfim. Agora vamos falar sobre outra pipoca, a Bárbara. Inclusive, gente, uma observação que eu quero fazer aqui. Muitos desses pipocas, pra mim não é pipoca. A mulher é Miss Pernambuco, o outro cara lá trabalha no canal do Gato Galáctico e participa do canal. Essa outra aqui que eu vou falar também. Então muita gente já apareceu na mídia de várias maneiras, então não são pessoas extremamente anônimas. Então eu já achei esse grupo pipoca também, não tão pipoca assim. Mas tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? Mentira, sou eu pra julgar assim, eu tenho que julgar, eu tô aqui pra julgar. Eu vi um post no Twitter muito bom falando assim, gente, cadê a pessoa que tá devendo o Nubank, que tá com o cartão de crédito... Cadê a pessoa com o nome no Serasa, entendeu? Exatamente, cadê. Não tem essas pessoas, entendeu? Mas enfim, a Bárbara, ela é modelo holística. Seja lá o que isso quer dizer, tá? Eu não sei o que é uma modelo holística, mas ela se define como uma modelo holística. E ela fala bastante sobre signos, horóscopo, ela abre caixa de perguntas sobre isso no Instagram dela. A Bárbara é amiga do Neymar, ela já pegou o Gabriel Medina, e ela deu um tapa na cara de um cara na TV aí, aparentemente teve um negócio aí que ela participou de um programa, e ela deu um tapa na cara de um homem, então assim, dá pra ver que a menina é boa do barraco também, porque pra pessoa participar de um programa e dar um tapa na cara da outra, então assim, é porque talvez ela entregue conteúdo também pra gente aí lá na casa. Tá me esperando. É, mas se bater na cara de alguém vai ser eliminada, né? Então tomara que seja só um conteúdo verbal, porque se bater, minha filha, é a eliminação. Outra coisa legal também sobre ela é que na época do Orkut, gente, faleci do Orkut há muito tempo atrás, o pessoal pegava foto dela pra fazer fake. Então ela também já era conhecida desde a época do Orkut, quando era novinha. Essa é a história aí de Bárbara, da vida de Bárbara. Ah, gente, só o Bess, o cara que ela deu um tapa na cara é irmão do Daniel de outro BBB. Então assim, parece um multiverso, os BBB tudo interligado, o ex-BBB com o novo BBB é uma loucura, gente. A mulher bateu na cara do outro cara que era irmão do ex-BBB doideira e tá no BBB. Olha que louco. Isso faz a gente ir pro próximo famoso, que é Douglas Silva. Douglas Silva é ator, ele ficou conhecido, muito conhecido, gente, por aquele papel dele na Cidade de Deus, que ele falava assim, ó, Dadi ao caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. E o editor colocou pin tudo pra gente não desmonetizar esse vídeo, mas quem viu o filme viu, que era a frase emblemática que ele falava no filme. Ele disse que ele entrou no BBB pra mostrar outros lados dele, além do lado de ator, né? Ele é casado há 9 anos, ele é casado há 13 anos e tem duas filhas. E assim, gente, eu catei, catei, catei e não achei uma grande polêmica dele, o que é uma coisa bem positiva, porque aparentemente ele não tem nenhum passado tortuoso aí, tá entrando no BBB aí, podendo mostrar um conteúdo 100% novo. Porque tem muita gente aqui que tem um passado nebuloso aqui atrás. E ele tem vários vídeos fofinhos com a filha dançando no TikTok. Sim, gente, os vídeos dele são muito fofos dançando, assim, eu acho que é uma pessoa que tem muito pra entregar dentro da casa, tá? Eu vejo bastante potencial aí no Douglas. Agora vamos para o próximo, que é o Rodrigo. Quando eu vi o Rodrigo, eu pensei, gente, outro homem igual a todos os outros das outras edições, que sempre tem um homem desse barbado em toda edição do BBB, é um clássico, inclusive o pessoal do Twitter sempre fala isso. A Cota Rodrigão, né? A Cota Rodrigão, inclusive, o nome dele é Rodrigo. Mas esse Rodrigo me deixou um pouco mais interessado em saber sobre ele, porque ele não parece só um roxinho bonito, pelo que eu vi ali no que a gente catou nas histórias dele, né? O Rodrigo, ele é gerente comercial e ele teve uma infância extremamente turbulenta. Ele, inclusive, emocionou bastante a banca de jurados quando ele contou a história dele pra entrar no BBB, né? A galera gostou muito da história de vida dele. Ele foi expulso de casa pelo pai e pela mãe, porque os pais eram divorciados, ele não morou nem com o pai nem com a mãe, ele foi expulso de casa, ele teve que começar a tentar a vida bem cedo. Anos depois, ele teve uma reconciliação com o pai dele, e pouco tempo depois dele reconciliar com o pai dele, o pai dele sofreu um acidente e morreu nos braços dele. Ou seja, ele viu o pai morrer. O irmão dele disse que ele é uma pessoa extremamente esforçada e focada nos objetivos, e que ele tem certeza que o público vai adorar o Rodrigo no BBB. Com essa história de vida, eu achei super interessante, eu acho que ele deve ser uma pessoa evoluída, eu acho que ele deve ter aprendido muita coisa com as coisas que aconteceram com ele do passado, e deve ter se tornado uma pessoa muito madura. Ah, uma outra coisa legal sobre ele, que não tem essas coisas pesadas também. Ele é super fit e ele come, ele disse que malha todo dia e que ele come mais de 12 ovos por dia. A própria Graciane, né? A Graciane, ele tem que sair do BBC ganhar o BBB, ele tem que comprar um negócio de um galinheiro inteiro pra ficar comendo ovo o dia inteiro, né? Que 12 ovos, inclusive, comendo essa quantidade de ovo, existe a possibilidade dele tretar lá dentro da casa por causa de ovo, né? Que acontecem essas coisas lá dentro de comida, que a gente sabe. Eu fico imaginando o Jade Picou brigando por causa de ovo. Você não fica pensando nisso? Sempre penso, imagina o Jade Picou puxando o cabelo de alguém, puxando um mega ali por causa de ovo. Nossa, coitada. Tudo, né? Tudo. Essa cena não sai da minha cabeça. Temos agora mais uma camarote, Linda Quebrada. Gente, eu espero que Linda Quebrada entregue tudo, tá? Ela é um ícone da comunidade LGBTQIA+. Muito conhecida, músicas maravilhosas, atriz maravilhosa. Inclusive, ela já fez pá romântico com o Arthur Aguiar numa série da Globo. Até pensei que como eles já trabalharam juntos, talvez eles façam uma amizade lá dentro e fiquem juntos, não sei, né? Ai, pelo amor de Deus, fica junto com o Arthur Aguiar. Mas não sei, né? Vai que acontece. Eu sei que Linda Quebrada tem uma história de vida maravilhosa. Mulher trans, empoderadíssima. Ela teve, inclusive, gente, um caso muito sério de saúde. Ela teve câncer de testículo quando ela tinha 23 anos de idade, mas agora ela já tá curada. Mas assim, imagina a batalha, né? Você enfrentar um câncer tão jovem, né? Com 23 anos ela lutou com o câncer e conseguiu, né? Ela não tem mais câncer, não tem mais nada. E está aí na luta pelo prêmio do BBB e disse que vai falar sobre pautas importantes, que tá aí pra dar cara a tapa. Vamos ver. Eu torço que ela vai ser uma boa pessoa. Tem uma galera no Twitter com medo dela virar, tipo, uma Lumena, sabe? De querer militar demais e acabar se perdendo. Eu acho que não, porque ela é uma pessoa extremamente inteligente, uma mulher incrível. Então eu acho que ela vai conseguir fazer ali e falar as coisas de uma maneira amena. Não que a Lumena não fosse uma mulher incrível, né? Mas a Lumena, às vezes... Às vezes viram o BBB e sabem o que aconteceu na tradição, né? Um outro fato interessante sobre a Lynn é que a Lynn é a segunda mulher trans na história do BBB. Teve só a Ariadna e ela. Então ela tá carregando aí um legado e uma representatividade bem grande. Inclusive a Ariadna postou uma coisa super fofa no Instagram dela. Falando que tava passando a coroa, né? Pra próxima mulher trans. Muito legal mesmo, gente. Estamos torcendo aí por Lynn na quebrada. Agora partiu a próxima pipoca, que é Natália. Vamos chamar de Nath, que a gente já tá íntimo. A Natália, ela comanda um salão de beleza ao lado da mãe dela. Mas esse tá longe aí de ser o único ganha-pão da gata, tá? Ela também é modelo, promotora de eventos, faz de tudo um pouco. A Natália, ela tem vitíligo. Ela disse que ela é muito fã do Michael Jackson. E ela disse que ela considera o vitíligo dela a tatuagem dela. O que eu achei super legal. Gente, lindíssima. Entregou tudo. Eu achei ela extremamente fotogênica, maravilhosa. E ela é super novinha. Uma curiosidade sobre a Natália é que ela já caiu de moto duas vezes. Inclusive, será que ela vai ficar amiga da Bruna? Da namora da Ludmilla? Que a Ludmilla tem medo de moto também, né? De cair de moto sem alá. E ela já caiu de moto. Então, ela pode contar a experiência dela. Porque a Ludmilla tem medo de cair de moto sem alá. E ela já caiu de moto sem alô. Então, ela pode ser que elas possam ter uma boa troca. Eu não sei, gente. Eu não sei por que eu fiz essa ligação também. Mas, enfim. Outra curiosidade legal sobre ela também é que ela casou com 15 anos e separou com 18. Gente, super nova. Novíssima. Mas está entrando no BBB também solteira, solteiríssima. Esse próximo, se me decepcionar, eu vou ficar muito triste, tá? Que é o famoso, né? Grupo Camarote aí. Tiago Abravanel. Ator. Cantor. Gente, talentosíssimo. Super simpático. Carismático. Neto do Silvio Santos. Eu. Viu umas coisas no Twitter, gente? Eu estou esperando muito, muito que o Tiago ganhe o anjo. Para ele receber um vídeo do Silvio Santos. Pelo amor de Deus. Eu fico imaginando o Silvio Santos colocando aquele negócio, piscando na tela de Jequiti. Ele vai mandar o vídeo do anjo e vai piscar um Jequiti na tela para poder botar a publi dele na Globo. Eu estou só esperando isso acontecer. Ou então, ele divulgando ali uma Telecena, um bagulho assim, entendeu? Porque Silvio Santos já declarou torcida para o Tiago Abravanel. Inclusive, disse que vai ceder uma parte dos comerciais do SBT para divulgar ali que está torcendo, que está ao lado do Tiago Abravanel. Olha que loucura, gente. Isso aqui é uma vozão, hein? Vamos ver se ele vai cumprir o que ele prometeu ou se ela só com a boca de Twitter, né? Que também pode ser. A Patrícia também falou que agora vai beber, beber, beber. A não ser nem que horas passa. Ai, Patrícia. Boa noite, né? Só liga no SBT? Nunca viu? Pelo amor de Deus. Na minha opinião, o Tiago tem bastante potencial para chegar longe. É uma das minhas apostas aí no BBB. Tomara que eu não pague com a língua, mas estou falando aqui, pode ser que eu pague, tá, gente? Que a gente sabe que tudo tem validade no BBB. E agora, vamos para o Pipoca, que na minha concepção já não é mais Pipoca, né? Que é o Vinícius, que se tornou o Pipoca dessa edição mais seguido até agora. O Vinícius já bateu 2 milhões de seguidores no Instagram. Gente, 2 milhões de seguidores. O programa começa hoje. Hoje, o programa começa hoje. Hoje, o homem já bateu 2 milhões sem o programa começar. Vinícius, ele se define como influencer de baixa renda, tá? É assim que ele se define. E lá no perfil dele, tem dizendo assim, ó. Eu não tenho vergonha de ser pobre, eu tenho a raiva. Gente, isso... Eu morri de rim, porque é uma realidade da vida, sabe? Vini, eu achei ele maravilhoso. Ele é super fã da Anitta. E, inclusive, ele já vendeu um botijão de gás pra poder ir no show da Anitta. E sabe quem segue ele agora no meu Instagram? Anitta. Pra você ver como as voltas que o mundo dá. Um dia você vende botijão pra ir no show da Anitta e no outro dia ela te segue. Gente, o mundo é louco. Anitta devolve o botijão do menino. Anitta. Hashtag Anitta devolve o botijão. Anitta, faz um pix aí, entendeu? Já manda o botijão pra casa do menino, porque vale a pena. O Vinícius, ele é formado em Direito, mas ele não exerce a profissão. E ele trabalha no restaurante da família dele. Uma coisa que eu achei curiosa é, nós temos Pedro Scooby, ex-namorado da Anitta. Nós temos Vinícius, super fã da Anitta. E nós temos Bruna, namorada e esposa da Ludmilla. Que não gosta, que a Ludmilla é tretada com a Anitta, né? Então você imagina ali, quando surgiu o assunto Anitta, o que que não vai acontecer nessa casa? Minha preocupação sobre o Vinícius, que eu tenho minha preocupação, tá, gente? Quando a gente coloca a expectativa em uma pessoa muito alta, por isso que eu tenho medo de botar minhas expectativas muito altas. Qualquer coisa que a pessoa fala na casa, existe a chance da pessoa ser cancelada, a gente entender errado e tal. Então assim, eu tenho medo, né? Como ele já ganhou muito, seguidor e expectativa subiu muito. Eu tenho medo de chegar lá e ele fazer alguma coisa e acabar sendo cancelado. Então eu tenho o meu receio, que nem com o Thiago Abravanel, que eu também tava torcendo. Então eu gosto muito do Vinícius, tenho minha torcida um pouco pra ele agora e um pouco pro Thiago Abravanel. Mas tenho medo dos dois serem cancelados, porque eu tô torcendo pra eles e eu tenho o dedo podre. Então assim, existe a chance, gente. Mas espero que não decepcionem. Ai não, o Vinícius não vai decepcionar. Vinícius, não decepciona. Você pode ganhar, você pode ser a Juliette versão homem. Pelo amor de Deus, entrega. E agora vamos para a última participante do grupo Camarote, que essa aqui, coitada, já entrou. Canceladíssima, gente. Essa aqui tá difícil pra ela, vai ter que lutar muito, vai ter que dar muita abraçada no programa pra não ser a primeira eliminada, porque tá com o perfil de primeira eliminada, tá, gente? Nayara Azevedo, cantora sertaneja, famosa por... Toma aqui os 50 reais. Pois é, Nayara Azevedo já entrou canceladíssima, por quê? Nayara Azevedo disse que vai lançar uma música, né, o pessoal lá que trabalha com ela disse que ia lançar uma música com Marília Mendonça. O problema é que a família de Marília Mendonça, o irmão e a mãe, falaram que ela era extremamente marqueteira e que eles não queriam que ela lançasse essa música e que eles estavam chateados, bolados, porque a Marília não gostaria que essa música fosse lançada. Inclusive a gente chamando a Nayara de oportunista e falando que a Marília Mendonça se arrependeu de ter gravado a música. Olha isso, gente. Então assim, aí deu tanta treta que a equipe da Nayara Azevedo teve que fazer um post falando que se a família da Marília Mendonça não quisesse, eles não iam soltar música nenhuma e até agora a gente não sabe se vai soltar música, se não vai, se a família da Marília vai liberar, não vai. Gente, tá um bafafá que vocês não têm ideia. Eles sabem que eles precisam do público do lado dela, então eles têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado porque tá numa linha tênue. Isso porque a Nayara Azevedo já estava numa linha tênue já tinha um tempo, né, porque pra quem não sabe, a Nayara Azevedo, ela participou de um almoço com Jair Bolsonaro, né, o presidente, com outros famosos também. E a galera disse que com certeza ela é bolsominion. É que assim, eu acho que ela deve ser, porque eu, se Jair Bolsonaro me chama pra ir pra um almoço, eu ia falar... Ai, sério que você quer que eu vá? Ah, mas eu não vou não, fica com Deus, tá? Eu ia, ia ser o que eu ia fazer. Mas se ela foi, não sei se a gente pode dizer que ela é uma bolsominion, mas eu acho que existe grande chance de... E nesse almoço, ele falou um monte de coisa errada, xingou, falou... Um monte de coisa errada, inclusive é a ápice de pandemia, ninguém usando máscara, zero distanciamento, entendeu? E aí temos o trecho do que ele falou e ela tava lá e o povo aplaudindo e chamando ele de mito, o trecho do vídeo do almoço onde Nayara Azevedo estava presente. Quando eu dei letrasa, me atacava, dizendo que eu comprei 2 milhões e meio de lata de leite, que eu ia falar, foi pra puta que eu caí. De repente eu quero falar que eu sei lá, se você tem imprensa, essa lata de leite que eu ia falar, foi pra puta que eu ia falar, foi pra puta que eu ia falar. E também a fotinha de Nayara aí com o presidente. Eu acho que nem que me pagassem, gente, pra poder tirar a foto que o Bolsonaro não tinha... Eu não, eu acho não, tenho certeza que eu não tirava, tá? Mas ela tirou aí. É isso. E aí, o Twitter já desenterrou tudo, já xingou ela ao horror e a gente não tem salvação. Infelizmente, eu acho que assim, se ela for a enzimia pessoa, uma pessoa incrível lá dentro, existe alguma chance pra ela, mas eu acho que ela já tá bem queimada. Inclusive no Twitter, um monte de gente comentando, um monte da Jade, muita gente brincando, fazendo piada, muita gente comentando por causa do rolê e Nayara só o pessoal falando mal. Gente, o pessoal caindo malho na Nayara. Ou seja, o hate já chegou pra ela antes mesmo de entrar na casa. Então tomara que ela consiga reestruturar as coisas aí quando entrar. Ou não, né gente? Ou não. Mas, agora que fizemos essa grande análise aqui, se eu esquecer alguma coisa, comenta aqui nos comentários alguma observação sobre algum participante, alguma coisa que eu não contei aqui, pode colocar aqui nos comentários, tá? Lembrando que tem outros aí possíveis bolsominions também aí na lista, né? Que a galera, tipo, não tá falando abertamente. Tem umas pessoas que estavam seguindo o Jair Bolsonaro e depois deram um follow. Tem outras pessoas que são Bolsonaro mesmo e batem no peito. Enfim, tem de todo tipo também lá. Eu acho que vai ter várias discussões políticas na casa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas me conta o que você tá esperando do BBB e eu quero saber qual é o seu personagem e quem é a pessoa favorita dessa edição pra você. Quem você acha que vai levar o prêmio. Vamos fazer aqui pra poder ver quem vai acertar? Faz o seguinte, ranqueia as pessoas da primeira eliminada a última. Vamos ver quem vai acertar. Se alguém acertar tudo, a gente faz o Pix. Já pensou? O bolão, o bolão do BBB aqui nesse canal. Vamos tentar. Vamos tentar ver o que acontece, gente. Comenta aqui, faz a sua lista nos comentários do primeiro a último eliminado. Vamos ver quem acerta todo mundo. Ih, vamos ver o que vai acontecer. Ih, se bem que o povo pode editar comentário no YouTube, né? Ih, é verdade. Não vai ter Pix, não, gente. Vai ser assim, vai ser um parabéns que eu vou mandar em um coração, tá? Não tem Pix. Mas é isso, vamos lá. Parabéns. Fica com Deus, vai ser isso que eu vou falar. Mas vamos fazer a lista aqui. Quero ver quem vai acertar, ó. Um super beijo pra vocês. E me segue lá no Instagram que eu vou ficar comentando o BBB direto lá que eu sou aficionário pro BBB, tá? É isso. E aí, gente, a gente pode fazer live também comentando o BBB. Comenta aqui se vocês querem, que pode ser que a gente faça, tá? Se vocês pedirem, a gente faz. É isso, ó. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.